Meu nome é Alessandro, fiz o curso de Martelinho de Ouro aqui em São Paulo, de Adembo, com Marcos Torres e só tenho a agradecer ele pelo ensino, pelo empenho dele e para quem está vindo, achando que é fácil, cuidar. É um ótimo professor, tem paciência e com certeza vai ensinar com muito amor e carinho, igual ele fez com ele. Quero falar também, se alguém estiver pesquisando, procurando escola, não perde tempo não. Antes de você pensar em fazer o Martelinho de Ouro, passe aqui na Mega Arte, veja com o nosso amigo aqui, o Marcos Torres, que você não vai se arrepender, Mega Arte, Martelinho de Ouro. Valeu!